Vem a vida pelo instante Em que fiquei sozinha Deus já não vai ao volante E a culpa é toda minha Ligia Maio de 42 Abril de 63 Ligia Maio de 42 Abril de 63 O segredo era a alma do negócio Vendi o silêncio a peso de ouro Que luxo gastar as horas de ósseo Nem onde enterrei o meu tesouro Manoel Outubro de 47 Setembro de 87 Setembro de 82 Marta Para não morrer demais Marta Abril de 63 Janeiro de 63 Janeiro de 92 Música 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 Música